Música Então falei pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Eu sei que eu tô um pouquinho sumido aqui do canal Vocês sabem como é que é, fim de ano, família e tudo mais Copa do Mundo né, senhor Tite, complicado né Bom, tô um pouquinho sumido aqui do canal Mas gostaria de gravar um videozinho aqui no meio da semana Pra gente falar a respeito de um assunto que voltou à tona nos grupos de Dead by Daylight Sim, esse assunto voltou à tona Eu vejo alguns tipos de posts e tudo mais O pessoal debatendo sobre A respeito de Stranger Things Que meio que foi, entre aspas, eu posso dizer Prometido pra Behavior como lançamento até o final de 2022 Ou que o DB Deluxe postou algumas coisas e tal Tava previsto pra 2022 E não tenhamos nada de lançamento de Stranger Things Nenhuma nota da Behavior oficial A gente não tem absolutamente nada oficial O pessoal fica na especulação e tudo mais Obviamente antes de a gente entrar nesse assunto Eu gostaria de pedir pra vocês O seu like é muito importante O seu comentário a respeito do assunto é muito importante Pra mim saber o que vocês pensam sobre Se vocês acham que vai voltar um dia, se não vai voltar O que que voltaria caso acontecesse um retorno dessa DLC Que é uma DLC muito grande, certo? Então a opinião de vocês é muito importante nos campos de comentário, fechou? Bom, vamos começar a respeito falando sobre Stranger Things Né, uma das séries aí de maior sucesso na minha opinião Na minha opinião, certo? Ressaltando minha opinião A quarta temporada de Stranger Things Foi a melhor aí que eu assisti aí de séries na Netflix aí em 2022, cara Gostei demais, velho Ed Manson virou o meu personagem favorito de longe, cara Principalmente aquela cena dele tocando guitarra Ah, no mundo invertido, mano, que foda Mano, Master of Puppets, cara Que cena foda, icônica e absurda Bom, tendo em vista isso, Stranger Things é uma série de sucesso na Netflix, correto? A Behavior tinha uma parceria e fez uma parceria com a Netflix a respeito dessa DLC pra trazer o Steve, a Nancy e também o Killer Demogorgon, correto? Isso lá em 2019, se eu não me engano Meados de 2019 ou se eu não me engano 2020, me corrijam se eu estiver errado Essa parceria durou aí basicamente dois aninhos Até que a Netflix cortou essa parceria com a Behavior aí Eu não sei se não houve uma renovação de contrato Ou se de repente rescindiram o contrato O que fez com que a Behavior teve que tirar os personagens Nancy Steve e Demogorgon E todo o conteúdo em torno deles, como skins e tudo mais, da loja, correto? A princípio a gente teve também uma, como é que eu posso dizer assim Uma promoçãozinha antes da Behavior retirar esse conteúdo do DBD, né? Pra que todo mundo aproveitasse, comprem, comprem, comprem Porque a gente não sabe se vai voltar ou se não vai voltar nunca mais, correto? E saiu de linha aí essa DLC em 2021 O que deixou muita gente triste Porque muitos novos jogadores que entraram no DBD Viram vídeos do Demogorgon, viram vídeos do Steve Ou algum criador de conteúdo jogando com eles e tudo mais Poxa, eu gosto muito, sou muito fã de Stranger Things E quero jogar o DBD, quero jogar com o Steve, quero jogar com a Nancy Poxa, eu gostaria de jogar com o Demogorgon Cara, que legal, entra lá e se depara que não tem como Infelizmente, não tem como O único jeito que eu consigo imaginar de você conseguir ter esses personagens Né? Esses personagens Seria comprando a conta de alguém que tivesse aí o acesso, né? Que tivesse os arquivos, que tivesse comprado essa DLC Ou de repente até avulso ali, né? Só que se eu não me engano, se você pegasse a conta ali Talvez avulso não apareceria Eu não sei exatamente, tá pessoal? Mas eu sei que se a pessoa tem a DLC comprada É de certeza se tu pegar a conta dela Que vai aparecer lá no menu e tudo mais Pra você poder jogar e tudo mais, certo? Obviamente você não tem mais acesso a nenhuma Nenhuma skin, nem nada Absolutamente nada de Stranger Things, certo? E tempos atrás, alguns meses atrás O DB Deluxe soltou algumas coisas a respeito de um novo mapa Certo? Que estaria sendo modelado e tudo mais Vou deixar vídeos mostrando aí pra vocês De Stranger Things O que deu muito alvoroço nas redes sociais Onde o pessoal disse Meu Deus, Stranger Things vai voltar? Cara, vai voltar? Meu Deus Será que vai vir o Vecna como killer? Será que vai vir personagens novos? Será que eles vão reativar o Demogorgon e tudo mais ali? E ainda por cima trazer uma DLC nova? O que eu acredito que sim Se a Behavior reativar o Stranger Things no DBD Ou seja, botar novamente os conteúdos ali Demogorgon, Steve, Nancy, as skins, tudo de novo O que na minha opinião Ela com certeza tem esses arquivos lá Guardadinho no servidor dela É só ela simplesmente estalar uns dedos e pronto Tá reativado tudo que tinha antigamente Ela poderia trabalhar em cima de um novo killer Obviamente seria o Vecna, certo? E personagens Que na minha opinião Eu gostaria muito Que se voltasse essa DLC Que tivesse o Ed Munson Como personagem jogável de sobrevivente Porque, cara O que eu pago de pau pra esse maluco Na quarta temporada é absurdo Pra mim ele carrega a quarta temporada nas costas, velho E obviamente o Vecna Porque é todo aquele cara O fodão O vilão principal da quarta temporada e tudo mais Então seria mais que justo Trazer o Vecna como killer E ali o Ed Munson E talvez algum outro personagenzinho Como um sobrevivente E claro, as percas e tudo mais Que a gente já conhece, certo? Mas, antes que alguém pergunte Gigão, teve alguma coisa Algum post de ab behavior Que o pessoal tá falando sobre isso e tudo mais Procurando aí nos grupos de Facebook Eu vejo algumas pessoas falando sobre Mas nunca vejo nenhuma Nada concreto Eu não vejo nenhum tipo de post Um vídeo do Matheu Cotê Ou de algum desenvolvedor falando algo sobre Eu sempre estou antenado Nas redes sociais da behavior Como por exemplo Principalmente o Twitter Que é onde ela sempre tá postando Primeiras coisas ali Facebook Sempre tô antenado no DbD Leaks Que também é um cara que sempre tá acertando aí As saídas de novos conteúdos e tudo mais Ele acertou sobre a Samara Ele acertou sobre o Decknight Skins Ele também vaza bastante Então é uma fonte bem confiável até, né? Normalmente ele não erra muito E depois que ele vazou Aquelas cenas de mapas novos e tudo mais O pessoal ficou louco, né? Nossa, vai vir Stranger Things final do ano Nossa, que foda que não sei o que Vai voltar, vai voltar Será que vem personagens novos? Mas não A Behavior não postou nada Ela não falou nada sobre Eu pelo menos a princípio Até o momento que eu estou gravando esse vídeo Não tem nada dito Nenhum post a respeito Nenhuma... Como é que eu posso dizer assim? Nenhuma ponta solta, sabe? Tipo, a Behavior deu um... Fez um postzinho ali no Twitter dela Mas ela deixou um negocinho aberto Que talvez ligue a Stranger Things e tal Não, não tem absolutamente nada, pessoal E eu desacredito que O pessoal disse Ah, vai vir final do ano Vai vir final do ano Mas final do ano não tem nada muito... Sabe? Não tem algo muito concreto Não é uma data tão específica, sabe? Agora, eu acredito que Se voltasse Stranger Things Eu acho que o pessoal deveria acreditar mais Num lançamento de aniversário, pessoal Um lançamento grande de aniversário Que normalmente é o que a Behavior sempre faz No aniversário do DBD Ela sempre traz Normalmente ela sempre traz Um lançamento grande Foi assim com o Nemesis Se eu não me engano Lançou no aniversário do DBD O Pirâmide Red também Então, se a gente fosse levar em consideração Ah, vai voltar, vai voltar Seria mais numa grande data De um lançamento e tudo mais, certo? E obviamente Trazendo aí O que eu gostaria Não só reativar a DLC Porque reativar só a DLC Seria algo legal, bacana, beleza Mas alguma... Ao mesmo tempo o pessoal ficaria tipo Tá, e aí? Só isso? O pessoal, no caso Quem pensaria assim Seria o pessoal que já tem a DLC Que já conhece Que já joga DBD há muito tempo O pessoal que é mais novo Que quer Stranger Things no jogo Que quer comprar a skin e tudo mais Ficaria Meu Deus, caralho Que foda, não sei o que Certo? Mas o pessoal que já tem Que já é mais macaco velho no jogo Iria dizer assim Tipo Tá, beleza Reativaram E aí? O que que tem de novo? Então com certeza a Behavior Iria trazer, né? Ela iria anunciar a volta de Stranger Things Certo? Voltando o Demogorgon Tudo mais na loja E automaticamente ela iria jogar assim No peito da galera, ó Vecna aí pra vocês E tal novo killer Com trailer foda E o Ed Musso Tocando guitarra lá Tá ligado? Daqui a pouco o Vecna Vendo em cima dele Ah, mano Que foda Que trailer Mano, eu consigo imaginar Um trailer fudido Pra fazer em cima De um retorno de Stranger Things Pra DBD, cara Seria algo muito legal Realmente adicionar Os personagens novos da série E algo que a Behavior Tem tentado Na verdade tentado não Ela tá fazendo assim De atirar pra todos os lados Ela tá fazendo parceria Com todo mundo Até com PUBG Ela fez parceria O que na minha opinião Foi algo completamente No sense Mas tudo bem Né? A Behavior sabe o que ela faz ali O que é melhor pra ela O que pode atrair mais jogadores Ou não Certo? Então, creio que Stranger Things volta Algum dia Ao DBD Sim Mas vai ser em uma grande data Pessoal Não creio que vai ser Numa data qualquer Um, sei lá Sabe? Um outubro Um novembro Um março Um janeiro Eu não creio Eu creio que ela vai Trazer uma grande série Né? De sucesso e tudo mais Como um presente de aniversário Né? Como um grande evento De aniversário A princípio A gente não tem absolutamente nada Nenhum post falando sobre Nenhum desenvolvedor Soltando alguma coisinha O pessoal até falou aí Nos grupos de Facebook Infelizmente eu não printei E vai ser difícil Eu achar de novo Que um dos desenvolvedores Falou numa live Que eles Estavam prometendo algo De final de ano Assim, bem no finalzinho de ano Uma surpresa grande Pro DBD Ou talvez um anúncio Alguma coisa Poderia ser? A gente deixa isso no ar Né? Não Até porque Eu não vou dizer Que é algo fatídico Porque alguma pessoa Aleatória falou isso Ela não postou nenhum tipo De vídeo Do desenvolvedor falando Nenhum tipo de coisa concreta O pessoal acaba Especulando demais Sem ter nada concreto Falar é fácil Criar expectativas É muito fácil Agora você mostrar Algo concreto Algo tipo Sabe? É outra história Então pessoal O vídeo de hoje Seria comentando Sobre Stranger Things Algo que eu gostaria Muito que voltasse ao DBD Uma série que eu aprendi A amar Quem não assistiu Mano, assiste A primeira temporada Um pouquinho Tipo assim Engatinhando Tem aquela coisa Tipo melancólica De adolescente Sabe? Mas ali olha Da segunda temporada Terceira ali A quarta temporada É fenomenal A quarta temporada É fenomenal Mas pra você entender Todo o contexto da história Você teria que assistir Desde a primeira Certo? Foi o que eu fiz E cheguei na quarta temporada Que é absurdamente Foda pra caralho Bom, gostaria muito Que voltasse a Stranger Things Cadê Behavior A DDLC de novo Cadê o DBD Leaks Que postou Que tinha o mapa Sendo desenvolvido E tal E ninguém mais sabe O que aconteceu com isso Ficou no ar Lá por uns meses atrás Será que volta De aniversário? Será que nunca mais volta? Será que vai ser difícil A Behavior Conseguir os contratos Novamente com A Netflix Né? Então Fica muita coisa no ar Velho Bom, então é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like Se precisar de comentário É muito importante O comentário de vocês Se alguém Pelo amor de Deus É isso Mano É absurdo Se a Behavior Postou alguma coisa Justo no dia Que eu tô gravando Esse vídeo aqui Pra soltar pra vocês Durante a semana Aí ela me quebra as pernas Mas é importante O comentário de vocês Pra debater sobre E claro O que vocês acham O que vocês acreditam Que se viesse novamente Essa querida Maravilhosa DLC Se ela trairia Será que o Vecna Seria o Killer? Será que ela trairia Ed Munson? Outros personagens aí Caricatos e marcantes Da quarta temporada? Deixa nos comentários aí Que seria muito importante Fechou pessoal? Grande abraço a todos vocês Tudo de melhor Sempre Gigão saindo aqui Valeu, falou e eu Fui Tamo junto Tchau Tchau Tchau